Rodrigo Marques! Mirei pra ela e disse, garotinha, vamos pro motel? Ela disse, bora, cadê teu carro? Eu disse, não tenho carro. Ela disse, mas você não é da televisão? Eu disse, a televisão é outro aparelho. Ednei é nome ruim até pra ser Uber. Ednei. Porque Ednei não é Uber Black.